Segurar um bom espectáculo. Viva o Minho! Entrou um homem bom, é... Como se chama o vosso grupo? Coração Minhote. Porquê esse nome? Porque somos do Minho e vimos representar as nossas tradições e cultura popular portuguesa. Ah, muito bem, muito bem. E que idade é que tem? 18, 27, 21. Mas agora os vossos nomes individuais? Liliana Oliveira, João Oliveira, David Coimbra. Qual é a vossa relação? Irmãos, amigos. E eles dois nada? Também somos amigos. Também somos amigos, não é? Estava só... Depois disto não sei, não é? E qual é o vosso talento? Cantar de improviso, a desgarrada, cantar ao desafio. Ai, que jeito! E como é que isto começou? É uma missão nossa fazer os mais jovens acreditar na nossa cultura, não ter vergonha do que é isto e enaltecer a língua portuguesa, que é aquilo que partem os homens. E não vamos perder mais tempo. O palco é vosso, boa sorte. Obrigada. Boa noite a toda a gente Boa noite a toda a gente A cantar não me confundo A cantar não me confundo Com um jeito sorridente Eu saúdo todo mundo Com um sentimento profundo Com um sentimento profundo A vida é um mal do castigo Mas diz-me nesta noite O que queres de mim, meu amigo? Sabes que eu sou o teu amigo Sabes que eu sou o teu amigo Agora vou começar Agora vou começar À Júria e ao Got Talent Boa noite eu quero dar Boa noite! Como é que estás, ó cantadeira? Como é que estás, ó cantadeira? Estás aqui hoje ao meu lado Com esse vestidinho curto Até fico desconcentrado Já te vejo atrapalhado Já te vejo atrapalhado Vou-te fazer um retrato Melhor ficar mal vestido Lá no hotel no chão No teu quarto Já vos tirei o retrato Já vos tirei o retrato Cantigas, bala e nois ouro Olha bem para a coca roseta Cantigas, chão, meu tesouro Vem-te vestidinho por melho Para nesta noite a ti, santo ouro Aqui eu não faço pouco Aqui eu não faço pouco Vim cantar a desgarrada Tem calma, ó rapariga Que eu de ti não quero nada A Sofia está bonita A Sofia está bonita Aqui vou-te explicar Não trago e nem as cruas A vida dá um bom castigo As duas meninas hoje têm Hoje aqui bom abrigo Tem flores ao peito Repara que é que eu te abrigo Como eu tenho uma fleira Num sítio que agora não ligo Vou-te dar o meu abrigo Vou-te dar o meu abrigo Canto até ao romper da aurora Hoje o trochas traz o cabelo murcho Canto até ao romper da aurora Mas olha que algo levantava Que eu não posso dizer agora Já me chamaste-se cá de touro Já me chamaste-se cá de touro Que comece a tourada Obrigado meus amigos Agora é para acabar Quis tu jois no meio da pó torto Um abraço e um beijinho Aqui do coração minhoto Para acabar o antepagraoto O cantar é engraçado Não falamos no manel Que isto está acostumado Quando quiseres experiência É o que está mais experimentado Fácil saber do que há Os momentos são cruciais Para a Sofia escovar Há bons pais e boas mães Um beijinho para ti Que como eu és de Guimarães E já estou Obrigado Obrigado Coração minhoto Eu tive que fazer sinal Porque senão Era só vocês hoje Nunca mais acabava Nunca mais acabava Nunca mais acabava Eu adoro improvisação Ainda por cima Improvisação a cantar Vai a outro nível Isto foi Foi muito divertido Eu diverti-me imenso E só disseram verdades Só disseram verdades O que é muito importante Vocês estão muito bem Mas olha, uma das pessoas que há anos Que faz isto As pessoas não sabem Mas é verdade Ele costuma estar ali À frente do coliseu sozinho A fazer É o manel Manel Eu gosto imenso Desta tradição minhota Do canto ao desafio E assisti a isto De muita vez E diverti-me imenso Isto de facto não tem fim Podiam ficar aqui horas Pois Gosto imenso desta tradição E vocês foram muito divertidos Porque a ideia é só essa Do canto ao desafio E fizeram isto muito bem Muitos parabéns Muito obrigada Muito obrigada Eu gostava era de ver a Sofia e a Cuca ao desafio Um dia destes Sei que era Um dia destes Cuca Anda lá Cuca, Cuca O documentário Para começar o desafio com a Sofia O manel disse E muito bem Aqui nós não estamos a avaliar Se a vossa técnica vocal Foi completamente afinada Não é isso que se vê aqui Aquilo que vocês trouxeram É o melhor da nossa tradição Eu sou completamente apaixonada por Portugal Aliás, sou fadista E sou embaixadora de Portugal lá fora E esta é uma tradição Que me deixa nostálgica Eu ficava aqui O resto do dia ao ouvir-vos Porque eu adoro Estou sempre curiosa Para saber o que é que um Vai dizer ao outro E de uma forma elegante Não é? À desgarrada Mas a mandar essa abaixo Mas de uma forma elegante Isto É maravilhoso Tu tens uma atitude incrível Entraste aqui logo É assim é que é À portuguesa Muito parabéns Obrigada Obrigada Sem ofensa Mas este pessoal do Norte Desculpem lá É outra coisa É da tua terra É da tua terra Não podia estar mais orgulhosa De vocês São super jovens Estarem a pegar Nas nossas tradições Voltar a dar-lhes vida Virem ao Got Talent Portugal Eu também já assisti imenso Estas coisas em Guimarães Desde pequenina Sempre achei super difícil Acho que é preciso ser tão rápido Não é? Eles fizeram isto muito, muito bem Muito obrigada É o meu orgulho Viva Guimarães também O meu voto é sim Obrigada Viva Portugal O meu voto é sim Obrigada Obrigada O meu voto é sim Obrigada Em quatro sim Obrigada Obrigada O meu voto é sim Até breve